Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o William e esse é o canal Nossa Bagagem Sejam muito bem-vindos hoje, sábado, são agora exatamente 6h45 da manhã Pra quem tem acompanhado meus stories aí, tem visto que eu tenho postado que eu tenho dois trabalhos E quem assistiu também os vídeos anteriores viu que eu tive na Inglaterra por um tempo Não correu tão bem, como eu disse nos outros vídeos Porque ficar longe da família não foi fácil pra mim O dinheiro era um dinheiro bom, mas eu optei por ter uma qualidade de vida perto da minha família, você entendeu? É difícil explicar a qualidade de vida sem dinheiro, né? Por isso que eu resolvi gravar esse pequeno vídeo hoje aqui pra vocês É... sábado de manhã Ontem eu postei nos meus stories Que eu tinha saído cedo, ido pra trabalhar no part-time E saí do part-time, vim pro meu trabalho fixo E é apenas pra mostrar pra vocês Que a vida aqui em Portugal não tá fácil, não tá barato É... infelizmente temos vistos aí É... muitas pessoas que tão a pagar absurdos de aluguel Certo? É... não é o meu caso, mas o meu custo de vida também subiu bastante Então o intuito de estar gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje É... é dizer pra vocês que pra conseguir um trabalho tá difícil Pra conseguir dois então não é fácil, entendeu? Eu tenho indicado bastante pessoas pra estar indo nesse part-time Que é onde eu tô conseguindo tirar uma boa parte do dinheiro Pra supostamente manter aí uma boa qualidade de vida pra mim Pra minha família Mas é... o pessoal não tá conseguindo por quê? Porque não tem a residência É... o pessoal que tá chegando agora Supostamente não tem documentos nenhum, entendeu? Então fica difícil conseguir trabalho E eu graças a Deus saí da Inglaterra Voltei pro antigo trabalho meu Que eu tinha Quem assistiu os vídeos anteriores É... vai ver lá nos vídeos que eu consegui voltar na empresa Que... que eu trabalhei antes de ir pra Inglaterra E também consegui voltar no part-time que eu fazia Só que nesse part-time eu tô mais fixo agora, entendeu? Então é assim... é... é corrido, não é fácil Eu trabalhei até meia-noite ontem E... cheguei em casa Até você descansar, né? O corpo demora um bocadinho pra desligar É... já fui dormir já era mais de duas horas da manhã E tô aqui de pé seis horas da manhã Indo pro part-time Esse part-time que eu faço É... é um... é um bom part-time Não posso dizer que é um... é um part-time mal Porém é pesado É... é carregar caminhões É... trabalho numa fábrica de... de portões Quando eu tô no meu tempo disponível No meu trabalho fixo Eu vou pra essa fábrica e... e faço lá quatro É... quando eu tenho o dia todo livre Até oito horas por dia Então é assim... eu tento conciliar um... 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 os dois, entendeu? A semana que eu tô... a única semana que eu não consigo ir pro part-time É quando eu tô das oito da manhã às quatro da tarde Porque aí eu não consigo nem ir na parte da manhã E nem na parte da tarde Mas quando eu tô das quatro da meia-noite Que como eu tive essa semana Eu procuro ir sempre na parte da manhã Ou seja, eu vou das nove a uma E quando eu tô da meia-noite às oito Aí é que é a pancada É... é uma questão de opinião Pronto, é... como eu disse pra vocês Eu não faço isso por luxo nenhum É simplesmente pra tentar manter a qualidade de vida que eu tenho hoje Que... não posso dizer que é mal Eu tenho... graças a Deus Também trabalho pra isso Como vocês estão vendo Eu trabalho pra ter essa qualidade de vida Tenho um bom carro A gente come muito bem Graças a Deus Tenho três filhos É... não é fácil manter três crianças Aqui em Portugal É... ah, mas o governo ajuda Ajuda? Não sei até onde ajuda O dinheiro que o governo nos dá É... malemar Dá pra pagar a escolinha das crianças Então assim... vão ter aí pessoas que vão criticar Certo? Mas fiquem atentos a isso O governo ajuda Quando se tem documento E muito da ajuda do governo Quase às vezes não dá pra pagar a escolinha das crianças Ok? Então fiquem atentos a isso aí E eu vou... vou pra esse part-time É... dá pra tirar em média aí De... de 300 a 400 euros Quando você pega firme Né? O vídeo vai ficar um pouquinho tremido Porque eu coloquei o carro O... o telemóvel no... no vidro do carro E eu tô indo trabalhar Tá, galera? Então é... esse vídeo é só pra vocês terem em mente, galera Como que tá a vida aqui em Portugal Eu já tô aqui há cinco anos Cinco, seis anos Se não me falha a memória E... há tempos atrás Só o que eu e a Dani ganhava No trabalho da gente Dava pra gente viver bacana Manter o... comer e o beber legal Hoje já não Hoje eu tô trabalhando Tenho um bom ordenado na fábrica que eu trabalho Não sou ganancioso, tá, galera? Não sou um cara... já falar Ah, você quer ficar rico Não, não quero ficar rico Quero manter o meu padrão de vida É... quero poder dar uma qualidade de vida legal Pros meus filhos A minha filha faz anos agora, dia 16 Eu quero poder proporcionar um bolo legal de aniversário pra ela Uma festinha de aniversário pra ela Como foi das outras crianças, entendeu? E eu acho que a gente trabalha pra isso Pra isso é que eu trabalho Eu não trabalho pra ficar rico Eu trabalho pra ter uma qualidade de vida bacana Poder dar essa qualidade de vida legal pros meus filhos Então, é... não é fácil É... tô aqui Pô, é cansado Bastante cansado Mas, pô, é... tem que ser É um sábado Vai ser das 7 da manhã À 1 da tarde A carregar os caminhões É... pra semana É... segundo e terça Eu vou estar de folga no meu trabalho fixo Então, provavelmente Eu vou... segundo e terça O dia inteiro no part-time Já é um dinheiro a mais que entra Quando eu consigo fazer isso Supostamente no final do mês É um pouquinho a mais, entendeu? Então, é assim Isso não é só eu Há muitas pessoas Há muitos portugueses Que fazem isso Tem um senhor que trabalha comigo Que também trabalha na indústria dos plásticos E ele tá praticamente 100% nos dois trabalhos Mas eu fico um pouco boquiaberto Porque eu não sei como é que ele consegue É... Ter tanta... tanta energia assim E já é um senhor de idade Então, é... Eu optei por estar aqui em Portugal O pé da família Mas pra que isso acontecesse Se eu conseguisse manter o meu padrão de vida Eu optei por ter... Um part-time, entendeu? Então, é... Esse vídeo é mais com o intuito De mostrar pra vocês Como é que tá sendo a minha vida A vida da Dani A Dani também tem o trabalho dela Trabalha na escola Porém, o contrato dela encerra agora E não sei como é que a gente vai fazer Mas a gente vai dar um jeito E dizer pra vocês Que não é fácil A vida aqui é corrida É difícil Galera, o aluguel tá realmente... Eu não sei nem o que dizer pra vocês Tá super difícil de conseguir Um bom arrendamento, sabe? Quando você consegue um arrendamento Tá sempre em torno dos 700 600, 800 Até 900 euros Dependendo da localização Dependendo do imóvel Galera, isso é muito dinheiro pra Portugal Entendeu? É porque... Tá vindo muito imigrante Tem muita gente chegando Tem muita procura Tem um rapaz que trabalha comigo Ele comprou uma boa casa Posso dizer assim E ele fez no resto de chão da casa dele Ele fez um T2 E ele alugou esse T2 por 700 euros Mas é um T2 novo Não que não vale Vale porque ficou novo Ficou impecável a casa que ele fez Só que tá tão assim Ele alugou pra um casal de brasileiro Que ele anda a receber proposta De outras pessoas Pra expulsar os brasileiros Que as outras pessoas querem pagar mais pra ele Só pra ter um lugar pra morar Entendeu? E olha pra vocês verem O tanto que isso se torna ridículo Das pessoas se submeter a... Não, oferecer mais dinheiro Expulsar outras pessoas Que já conseguiram Só pra ter onde ficar Então é assim As pessoas nos mandam mensagem A gente sempre tenta postar uma coisa ou outra Sobre aluguel, sobre trabalho Mas não tá fácil A gente não tem postado Porque não tem encontrado Entendeu? Eu até indiquei um amigo Pra tá aqui Na onde eu faço o part-time Só que infelizmente Como ele não tem documento ainda Por mais que Portugal facilitou Essa coisa da CPLP Se não tiver tudo certinho Não consegue trabalho É difícil conseguir trabalho Sem documentação aqui em Portugal São poucas as empresas Que contratam sem documento Ah, mas eu consegui Há exceções Tem empresas que dão oportunidade Mas pra isso você tem que ter Uma boa reserva financeira Se planejar bem E vir pra cá preparado Pra estar pelo menos um tempo parado Gastando do seu dinheiro no Brasil Pra conseguir trabalhar Entendeu? Então o que eu queria dizer pra vocês Hoje era isso Que a vida A vida não tá fácil Acredito que aí no Brasil Ou de onde você esteja me assistindo Também não está fácil Mas espero que vocês mantenham o foco Mantenham o planejamento Tenham em mente Que antes de dar certo Vai dar errado Muitas vezes Mas isso só vai servir Pra fortalecer vocês É o que aconteceu comigo Eu estive na Inglaterra Tive lá Umas experiências Legais E não legais Posso dizer assim Mas que pra mim Serviu de muita experiência Entendeu? Hoje eu vejo Que tá Ao lado da família Hoje eu vejo Que tá ao lado Da minha família É uma melhor opção Pra mim Então espero que vocês gostem Desse vídeo Se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva no nosso canal Deixa aí seu like Se você gostou desse vídeo Pra mim tá postando Mais conteúdos como esse Vou agora aqui Carregar uns caminhãozinhos Até uma da tarde Espero que corra tudo bem E deixo pra vocês Um forte abraço Fico com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau